Se a gente juntar um pouquinho de energia, um tanto considerável de felicidade, mais um bom bocado de agitação, com certeza o resultado vai ser um Boston Terrier. E é deles mesmos que a gente vai falar aqui hoje. Fala família! Luiz Zucco na área. Mas antes de falar um pouquinho mais sobre a raça Boston Terrier, não deixe de se inscrever aqui no canal e também deixar um like aqui nesse vídeo para ajudar cada vez mais no crescimento do nosso trabalho. E claro, também acompanhe todo o meu trabalho pelo Instagram e pelo Facebook para ficar aprendendo todo o universo animal que eu gosto de postar para vocês, todas as dicas, curiosidades, novidades e por aí vai. Certo? Vamos para o vídeo então. Com certeza, essa aqui foi a primeira raça a ser reconhecida pelo American Kennel Club, ou seja, o clube de cães norte-americano, carrega um número de fãs muito grande pelo mundo inteiro. E não é à toa, são muito companheiros, fazem muito bem para a família, tem um nível de energia que vão poder te acompanhar para vários tipos de atividade. E essas características fazem com quem já teve algum tipo de contato com o Boston Terrier se apaixone facilmente. Formada em Boston em 1875, essa raça é derivada de vários cruzamentos entre outros tipos de Bulldog e até mesmo cães que já foram extintos. E a raça foi usada primordialmente por vários e vários anos para rinhas de cães, quando isso ainda era permitido nos Estados Unidos. E a história da formação e purificação dessa raça tem pontos muito peculiares, que são bem legais de serem citados. Isso porque essa raça foi formada por competidores de rinhas de cães, ou seja, as pessoas que levavam os cães para batalhar, para brigar, para ver quem ganhava. Mas esses caras pegavam os cães dos seus patrões, dos seus chefes, que eram cães de raça pura, como o Bulldog inglês e também o Terrier branco inglês, para fazer o cruzamento disso daí. E foi daí que começou a surgir a raça Boston Terrier. Bom, muito tempo se passou de lá para cá e eles se transformaram em cães excepcionais para serem de companhia. Aquele cachorrinho que você vai poder levar para qualquer lugar junto com você e vai se adaptar ao seu estilo de vida, e hoje sendo um grande companheiro para muitas famílias por aí. Apesar de se tratar de um cachorro braxefálico, ou seja, já falamos bastante sobre isso aqui já no canal, aqueles cães que tem a cara achatada, com o narizinho empinado, eles podem sim desenvolver vários tipos de exercício por aí, e eles têm muita energia para ser gasta. Pode ter certeza, não se confunda com qualquer outro tipo de braxefálico por aí, você pode se enganar muito. Vão querer correr, vão dar várias piruetas, pulam muito bem e a brincadeira principal deles, fingir que estão caçando, galera. Eles realmente gostam de fingir que pegou um brinquedo, ele vai caçar, vai matar, e vai tentar até abrir para poder saciar aquela vontade que ele tem, aquele instinto próprio do Boston Terrier. Isso que foi herdado exatamente daquela fase de formação deles, onde eles eram utilizados para cães de rinha, cães que gostavam de matar outros cães, infelizmente. E apesar de se parecerem muito com o Bulldog francês, os famosos Bulldogs franceses, eles não estão muito ligados com eles não, estão muito mais interligados com o Bulldog inglês. Mas apesar disso, as características de um Boston Terrier são bem notórias, são bem fáceis de serem analisadas. A primeira delas, logo de cara, essa carinha fofinha deles, muito expressiva, com os olhos muito esbugalhados e parecendo que eles estão sempre sorrindo. Não é à toa, a expressão da face deles apresenta uma leve curvatura na boca, e assim deixando eles com cara que estão sempre sorrindo. Suas orelhas pontiagudas e bem triangulares também são bem características da raça. E a cara quadrada, bem quadradinha mesmo, dando aquela expressão às vezes até de um cachorro meio mal, né? Mas nada disso, é um cachorro muito legal. Falando um pouco sobre a conformação do corpo de um Boston Terrier, eles são bem franzinos, ou seja, o corpo um pouco mais esguio, pernas bem alongadas e bem musculosos. Claro, proporcionalmente ao corpo deles. Só que vocês vão ver uma densidade de gordura bem baixa, aquela pelinha bem fininha, com a característica de um cachorro que está até passando fome, mas não tem nada a ver com isso. Eles estão realmente na conformação exata deles. Falando um pouco sobre a conformação do seu pelo e a sua coloração de pelagem, eles apresentam pelos bem curtinhos e ligeiramente grossos, que ajudam muito na defesa deles. Não tanto na termorregulação, mas deixam eles um pouco mais protegidos, de espinhos, de mordidas e por aí vai. As cores que a gente vai encontrar no Boston Terrier é basicamente o preto com o branco, o preto tigrado, levemente tigrado com o branco, e o marrom com o branco também. As três são muito bonitas, eu particularmente gosto muito do marrom, acho bem legal. E as manchas brancas ficam bem espalhadas pelo corpo, lógico, formando praticamente figuras geométricas perfeitas ao longo do corpo inteiro dele, tendo o peito sempre na parte branca e manchas bem geométricas na cara também. Tem que levar tudo isso aí em consideração, pessoal. E eles apresentam um rabo bem pequenininho, ou seja, um cotoquinho, lá no finalzinho do corpo deles. Mas nem tudo são maravilhas em relação ao Boston Terrier. Em relação à conformação da face deles, ou seja, eles serem braxefálicos, sempre que eles estão se alimentando ou bebendo água, a inalação de oxigênio vem junto também. Isso resulta em dois grandes problemas. Mas muitos puns, quem tem Boston Terrier sai muito bem, que eles saem soltando muito pum por aí, e arrotos esporádicos também. Mas é muito normal para esse padrão de raça. Não fiquem preocupados com isso. Atrelado a isso também vai ser um cachorro que vai estar praticamente 100% do tempo roncando. Praticou um pouquinho de exercício, correu um pouquinho, já começa a roncar. E isso também é bem normal. Lógico, tudo isso que eu citei, se for muito excessivo, é importante que a gente vá no veterinário, faça uma consulta para ver se está tudo bem. Um check-up nunca é demais. Em contrapartida, vai ser um cachorro que vai latir muito pouco por aí. Lógico, só em casos extremos. Lógico, eles vão latir ali quando eles estão super eufóricos, tanto no momento de dar uma brincadeira, até mesmo no momento que você chega em casa que eles estão super felizes. Mas fora disso, dificilmente você vai encontrar um Boston Terrier latindo por aí. E claro, pessoal, são cães extremamente inteligentes. Cães, lógico, cães que estão sempre em contato com o humano, desde a sua formação, tendem a ser mais inteligentes do que o resto. Isso quer dizer que se você estimular direitinho ele ao longo do tempo, ao longo da vida dele, vai ser um cachorro extremamente treinado, fazendo muitos comandos, sendo muito bem educado dentro e fora de casa. Também, lembre-se sempre de praticar uma boa sociabilização, para que ele seja muito de boa com todos os cães, pessoas, crianças e animais que ele encontrar por aí. E ressaltando mais uma vez, é um cachorro que tem muita energia, ligado no 220. Então é muito importante que você treine também para que ele possa fazer grandes exercícios, grandes esportes por aí. Algumas ideias que eu aconselho para todos os meus clientes que tem Boston Terrier, é o agility, o frisbee, o flying ball, corridas, brincadeiras no parque com grande intensidade e por aí vai. Pense sempre, é um cachorro braxefálico, apesar de ele gostar muito de atividade, eles têm dificuldades na respiração, então tem que dar uma maneirada também. Sempre analisando as respostas do seu cachorro, se ele está tudo bem ou não. Certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e muito de ter ficado por dentro da raça Boston Terrier. Não deixe de se inscrever aqui no canal, também deixar o seu like, que é muito importante para o crescimento de todo esse trabalho que eu faço aqui. mandar nos comentários o que vocês acham sobre essa raça, se você teria um ou não. Ou se vocês que têm, quais os relatos que vocês têm também sobre tudo isso que eu falei aqui. Claro, não deixe de me acompanhar tanto pelo Instagram e também pelo Facebook para ficar por aí todo o trabalho que eu posto aqui para vocês. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal, galera. Tchau, tchau!